Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 378 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do Fight Night Charlotte ou UFC ABC Carrano vou explicar porque UFC ABC temos aí malhadinho tirando onda Johnny Walker passando de fase que é sempre o mais importante talvez o fenômeno Ian Gary lutas muito interessantes um Fight Night bem recheado que vou explicar vou deixar para o Carrano não ABC é uma televisão aberta nos Estados Unidos então por isso que eles rechearam o Fight Night para tentar trazer mais gente mais olhos para o MMA e para o UFC e felizmente temos o time caseiro completo aqui começando por ele Lucas Carrano nosso shake do Bahrein Carrano te furei hein Carrano o que você sentiu quando eu te furei? que isso cara começando cedo desse jeito não vem com esse papo não eu vou mesmo você tendo falado eu vou falar a informação de novo porque meu papel nesse podcast é trazer informação é ABC é o canal de TV que pertence à Disney que é o mesmo grupo da ESPN eu não vou repetir a informação não tem problema mas eu tenho que cumprir meu papel aqui com a galera e é isso que eu vou fazer seria tipo o que Carrano? é tipo o SBT? é o SBT dos Estados Unidos? não é não a ABC é tipo a Globo cara é o maior canal de televisão aberta dos Estados Unidos né do grupo Disney eles só não tem o eles não tem tanto e é engraçado isso porque eles não tem tanto histórico com assim tem histórico com esporte mas não hoje em dia CBS e a NBC acabam transmitindo mais futebol americano e tal mas a ABC é um é um canal e tanto para o UFC inclusive eu lembro que o Dana White quando saiu essa parceria ficou muito animado e não à toa colocou um carro de maneiro e pô não só isso né mexeu no horário do evento pra caramba foi no meio da tarde lá nos Estados Unidos o que pra mim inclusive já deixa o pedido se quiser fazer todo o evento na ABC pra ser nesse horário foi ótimo eu acabei aqui meia noite fui dormir tranquilinho não precisei acordar de madrugada nem nada Carrano o mundo não gira em torno do seu umbigo número um número dois pô então o Malhadinho foi fez um colosso nos Estados Unidos né Malhadinho tirou onda mas lá ele virou um colosso só informar que o Carrano tá numa sala de reunião escondido do Sheik pra gravar estamos gravando num horário diferente hoje então ele está ilegal trabalhando pra outro lugar no meio do trabalho dele né então qualquer coisa vai ser demitido ao vivo Carrano e temos ele também aqui o nosso não tenham silêncio não falem nada nosso galã de Niterói André Azevedo como vai meu querido como tá essa força já habituado à capital de São Paulo ah 100% um abraço pra todo mundo um beijo e vamos que vamos o card foi muito bom né cara esse fim de semana foi muito legal esse fight night eu concordo com o Carrano cara podia ser todo sábado esse horário aí meio dia pra mim foi maravilhoso né sair de casa sair do trabalho cedo ainda cheguei em casa de boa então foi ótimo mas vamos nessa vamos resenhar que tem muita coisa boa pra gente falar desse super evento que rolou André você torce pro Carrano ser demitido pra de repente voltar ao sexto round ou é melhor ele que fique longe mesmo que é muito pegajoso bicho Renato eu torço pela felicidade do meu querido amigo peludo Lucas Pereira Carrano pela felicidade dele se for melhor pra ele eu apoio meu amigo do coração é de cima do muro né resposta política é good vibes good vibes André hoje tá relaxado tá tranquilo Man listen I don't like maconha guys because it's the bad example for sport queria começar com vocês aqui perguntando sobre o Carrano Matt Brown Matt Brown nocauteou e virou o maior nocauteador da história do UFC empatado com o Derek Lewis né 13 KO's mas nocauteou um outro coroão né o Matt Brown tem 42 anos pegou quase 39 o Kurt McGee essas lutas o cara tem 38 anos é coroão é pra atleta profissional André pra atleta profissional é pra narrador não pô calma aí é deixa aí narrador você com 47 ainda tá novo né 47 e aí Carrano Matt Brown ele ainda dá um suco você ainda consome o suco do Matt Brown ou tem que ser esses casamentos assim ô Renato você curte quando ele é Matt Brown que isso cara vamos com calma aí que loucura 5 minutos de podcast e o nome do Matt Brown já virou o verbo Matt Brown é complicado cara o Matt Brown precisa desse tipo de casamento não tem jeito né ele não vai ser um cara que vai funcionar contra a elite da categoria a essa altura do campeonato inclusive eu diria que o Matt Brown tá basicamente vivendo a carreira dele tá se seguindo por conta desse recorde o que é justo é um nome histórico um cara que tem uma história bacana se eu não me engano desde 2008 no UFC tá maravilhoso o Carrano falando baixinho pra não ser demitido André já pescou isso? falando num tom abaixo eu tô numa sala do lado dos contadores aqui tem que torcer pra eles não entenderem nada que eu tô falando pra não chegar aqui do lado e virem falar quer fazer um teste? quer fazer um teste? xinga um contador aí ô contador seu merda o que que foi que você tá deixa eu ver não eles não entendem nem se eu falasse também não dá pra mas é o seguinte cara o Matt Brown mas uma baita vitória ele é um cara muito perigoso nesse sentido e curioso né uma luta em que dois caras com uma história de vida muito parecida tanto o Matt Brown quanto o Kurt McGee saíram tem uma história de vida de inspiração deixaram as drogas o Matt Brown inclusive tem esse apelido de The Immortal porque pô sobreviveu algumas overdoses já ao longo da vida e diz que ressuscitou né voltou a vida depois de encontrar o esporte foi uma parada bastante bonita inclusive um exemplo muito legal e eu acho que o UFC vai continuar dando luta pra ele até ver se ele consegue manter essa marca mas se casar ele contra a juventude dessa categoria vamos ser honestos essa história bonita vai pelo ralo ô André quem falou que quer bater o recorde do Matt Brown foi o Conor McGregor que foi desafiado por Matt Brown não acho impossível casar hein ô André pela predileção do McGregor por lutas entre aspas divertidas impossível não é mas é improvável né é improvável né eu acho que não acho que desse mato não sai cachorro deixa ele pôr o Chandler deixa ele pôr o Chandler pra você ver se o Matt Brown não vira o Donald Serrano da vez ah se ele perder pro Chandler é aí tem chance aí tem chance sim mas sei lá cara é uma luta que não tem pra mim não tem nem pé nem cabeça assim já mas faz bem é uma coisa bem a afeição assim do Conor mas eu não duvido nada que ele vá dar mais um tiro pro pro cinturão não galera não duvido absolutamente nada seja nos leves ou seja no 7x7 acho que ainda tem lenha pra queimar mas bom Conor é papo pra uma outra resenha né mas eu gostei muito dessa luta do dessa vitória do Matt Brown acho que é um cara que tá bem né cara o cara que entrega tudo ali né no cauteador curti curti bastante foi um nocautaço no Fight Pass lá nos bastidores você também entrega tudo André? tudo tudo e mais um pouco que delícia sempre e o Carlos Carlos Huberga André ele é o principal sparring do Skylar de Sânia lá na City Kickbox um cara bem grande e vingou o Shogun né matou o Elor Potieria no primeiro round você acha que esse cara vai pra frente André ou é mais aquele parça? nossa primeiro o Ilor Potieria não é Ilor né você com pronúncia de nome eu vou te contar né cara é Alistair Overeem é Thay Tuiuiu Vaza tu é um doente cara entendo melhorar tá bom eu vou te ajudando nessa empreitada você fica tranquilo obrigado querido rapaz como disseram lá na nossa hashtag né o Carlos Huber passou o carro né fazendo maravilha genial né palmas né cara quem falou um negócio desse realmente merece um prêmio quem falou isso aí deu três meses faz de pés grátis parabéns aí porque merece merece né rapaz o cara o bicho tem o toque da morte você viu foi um cruzado pegou meio que do lado da cabeça aqui e o Thiago Moisés que tava nos comentários com a gente lá peso leve do UFC ele falou o seguinte essa mão que pega nessa ponta nesse pedaço da cabeça que derruba cara tonteia pra cacete a gente tem vários nocautos dessa forma acho que o Cigano já nocauteou alguém assim já foi nocauteado desse jeito também a gente tem alguns golpes ali nessa região da cabeça a gente se concentra muito aqui queixo têmpora né que é aqui do lado nariz mas quando pega ali atrás da cabeça um abraço e eu fiquei impressionado com a velocidade do Uber de contra-ataque quando o Potier avançou ele o que? tu reclamou tu abriu a reclamação lá falou que correu demais o Uber dei uma estrela pro Uber que isso cara cara ele rodou ele rodou pro lado cruzou ao mesmo tempo cara esse moleque em pé vai fazer barulho agora pegar um cara que vai botar ele no chão aí eu preciso ver como é que é o desempenho dele no solo mas em pé é realmente o cara perigoso diferenciado e também um gato né senhores um gato que papinho hein vocês gostam dessa resenha o André queria pagar o Uber sem ser com dinheiro aí Renato olha esse narrador depois que veio aqui pra Campinas pegou o área aqui e ficou estranho vocês gostam dessa resenha olha só meu querido Carrano Ian Gary vamos lá o futuro 25 aninhos poucos pelos 2x0 no MMA 7 nocautes e uma finalização ele até agora não vinha impressionando muito venceu tudo no UFC né tinha 4 vitórias no UFC a última foi pro nocaute a primeira também foi mas ele sofria né caía levantava passava perrengue ó a demissão do Carrano chegou hein não sou eu não é o André ah o André o André ele fala e depois discuta outras coisas né essa é a tensão que ele tem para com o produto desculpa cara o que acontece eu achei que meu microfone tava no útil primeiro eu tô reservando uma pendenga aqui no Detran meu amigo Luiz Felipe Azevedo meu parceiro da GF Team lá e assinante membro do Sexto Róvel tem que dar moral pro Felipe tá me ajudando cara que ele é ele é a cabeça no Detran olha o André na contravenção aí querendo querendo não ser o outro esquema esquema não não esquema não tô com um abacaxi danado toca o pau aí rapidinho preciso ouvir esse áudio aqui mete bronca aí vou tocar o pau então o Ian Gary ele vinha em altos e baixos né ele ganhava mas não convencia só que agora ele pegou o Daniel Rodrigues que é ex-ranqueado não era ranqueado naquele momento não era 15º do ranking então ele pegou o 15º do ranking o primeiro ranqueado dele e fez Strogonoff nocauteou primeiro round belíssimo chute na cabeça e parece que agora aconteceu explodiu e aí Carrano empolgou o Ian Gary é o novo McGregor mesmo ou vamos com barro porque o Andorra é com calma é eu acho que vamos com santo né porque o devagar é de barro mas o Ian Gary isso é importante dizer também a gente sempre vinha falando isso aqui ele é um cara que há muita expectativa em cima dele é muita pressão também porque imagina-se que ele vá ser o novo McGregor não sei o que é irlandês também é jovem é um cara que tem uma relativa fama tem um empurrão de mídia muito importante por parte da esposa né a esposa dele que é a Laila Machado se eu não me engano é o nome dela até com a certeza era apresentadora de TV de programa esportivo importante lá na Inglaterra e isso obviamente dá um peso maior ainda o cara fica em evidência não tem jeito né ele tá aparecendo e tem os caminhos ali tem essa abertura no meio das celebridades a gente sabe que isso também conta bastante isso tudo claro acaba favorecendo pra que ele tenha um buzz maior em cima dele do que outros lutadores que chegam na organização às vezes com o cartel perfeito como ele chegou também mas tava faltando essa grande apresentação e cá entre nós o lutador principalmente quando tá subindo de patamar como foi o caso dele nas últimas lutas talvez seja melhor se habituar bem ganhar confiança do que necessariamente dar show logo no início e gerar uma expectativa muito alta eu não sei se o Ian tava segurando realmente controlando um pouco ali tirando o pé um pouco do acelerador e colocando no freio de propósito acho difícil que seja esse o caso mas quer seja voluntariamente ou não isso foi ótimo pra ele porque a forma como as coisas aconteceram diminuiu muito a pressão pro lado dele aumentou um pouco a confiança e agora na hora chave que é chegou no ranking ele começou a subir de nível vamos ver a próxima luta tomara que faça uma luta ainda melhor porque aí dá pra ver de fato que é uma crescente mas talvez uma das grandes notícias claro tirando uma olhadinha na luta principal que foi fenomenal e é um nome que tá aparecendo de forma brilhante nessa nova safra do UFC o Johnny Walker é um cara que já esteve lá tá tentando dar a volta por cima é uma boa notícia e tudo mais mas acho que pro futuro e aí fazendo um trocadilho com o nome dele que é o apelido que é o futuro das grandes notícias que a gente teve nesse card foi essa apresentação convincente que demorou mas chegou do Ian Gary e vale a pena ficar de olho tem um camp muito bom tem material humano pra poder trabalhar a desenvolver e ser treinado e ser levado ao limite dentro da academia isso é importante também vamos ficar de olho nesse moleque porque o Daniel Rodrigues não é baranga não pra ele vencer ele dessa forma é um grande feito e aí André de certo sobre Ian McGarry cara esse menino é bom o moleque é diferente mostrou concordo com o Carrano mostrou nessa luta contra o D-Rod que é de verdade ele tinha vencido tudo mas pega o cara que talvez não fossem tão tão especialistas em alguma coisa tão duros então acho que o D-Rod foi um bom teste mostrou tá pronto e ele inclusive ele vai vir essa semana já pro Brasil pra Belo Horizonte que é a cidade da família da esposa e vai ficar por tempo indeterminado falou que só tem uma passagem de vinda aqui pro Brasil de ida pros Estados Unidos vou mandar pra ele no zap então aqui o pastelzinho legal lá na Pastelândia pão de queijo bacana lá em BH pra ele poder já se habituar como bom mineiro isso dá as dicas você acha que vale um voo a Divinópolis Carrano? eu diria que vale a pena pegar a MG 050 a belíssima rodovia que liga Belo Horizonte a Divinópolis se o Ian Guerra estiver ouvindo o nosso podcast basta sair como se estivesse indo pro sentido Triângulo Mineiro você pega ali a 050 vai até Divinópolis chegando lá você fala que você é amigo do Lucas o resto o pessoal já toma conta pode ficar tranquilo ele vai ser espancado né provavelmente e é bom que já inclusive é bom pra ele que é lutador se o pessoal quiser bater nele pra cobrar as dívidas que eu deixei lá em Divinópolis é um bom treinamento um camp legal que ele vai fazer lá em Divinópolis e ele tá com foco pra entrenar jiu-jitsu em BH creio que com a galera do creio que né com a galera do Felipe Preguiça aquela galera casca-grossa ali de BH né do Draculino tem uma galera braba ali o Gustavo com ele então Felipe Preguiça que vai lutar no Fight Pass né André vai vai lutar no Invitational né o Danomati já anunciou que vai apostar alto nesse evento de grappling vai ter Anthony Smith e Glover Teixeira cara Invitational maneiro né coitado Anthony Smith não tá não tá numa batida legal não tá pra peixe pra ele né não tá mas é isso falando no Anthony Smith André vou manter com você o Johnny Walker venceu dois rounds a um deu knockdown no primeiro round mas ele foi muito criticado eu não sei eu acho que a expectativa em cima do Johnny Walker é de coisas exuberantes e rodadas e piruetas até o Dona White deu uma cornetada nele que depois do knockdown ele não tava ali com tanta fome de terminar a luta mas o que importa pro Johnny Walker é o resultado né e aí ele pô botou o resultado no bolso virou top 5 pela primeira vez a luta mais importante da carreira dele você não acha que o Johnny Walker tá mais maduro e mais sóbrio e mais competidor? acho acho sim eu também fiquei com aquela sensação que ele poderia ter ido pra cima pra matar mas a gente já viu de outras vezes que ele fez isso ele acabou perdendo inclusive ele mesmo em entrevista pra própria Evelyn falou que contra o Jamal Hill ele acelerou foi pra cima igual um louco foi nocauteado e contra o Marreta ele segurou muito e acabou perdendo na decisão então dessa vez ele fez o meio do caminho foi de forma temperada ali eu achei que tá certo fez o certo fez o que precisava fazer pra vencer lutou de forma consistente não levou susto em momento nenhum a gente tem que frisar isso não foi surpreendido não levou susto não botou a luta em xeque em momento nenhum lutou de forma conservadora? sim, mas era a luta mais importante da carreira dele pra essas pretensões de cinturão depois dessa mudança que fez na vida e na carreira o Johnny então eu achei que ele que fez bem que lutou que lutou certo lutou bem a gente sempre espera aquela coisa imprevisível o cara dando espetáculo mas a gente tem que botar a bola no chão pensar, respirar e jogar o jogo quando tem que ser jogado ele mostrou maturidade acho que essa é realmente a palavra-chave do Johnny nessa altura da carreira é, e agora top 5 entra ali naquele bolinho complicado porém, entretanto toda a vida dependendo do casamento pode estar até no title eliminator o Johnny Walker que só tem 31 anos muito jovem Carrano você que conhece o Johnny Walker bem aí desde os tempos de Belfort Roxo gosta dele o futuro dele acha que ele no médio e longo prazo talvez possa ser um campeão do UFC? o Johnny Walker que é ex-Brave né inclusive uma das últimas ele se eu não me engano fez duas lutas antes de entrar no UFC só ele teve no Brave 8 lutou lá no Brasil aí no Brasil mesmo que foi o evento e cara eu acho que esse momento do Johnny Walker é importante eu entendo a cornetada do Dana White porque ele é promotor e o trabalho dele é promover e falar e criar narrativas ainda mais na ABC né Carrano é ele quer entendeu ele quer vender narrativa nem que seja pra fazer e não existe publicidade negativa essa é a parada nem que seja fazer o público cornetar o atleta em cima da cornetada dele ou sair em defesa do atleta pra defender o atleta dele isso tudo são estratégias assim milenares né de garantir o engajamento e manter o nível de conversa sobre as coisas que estão acontecendo na própria organização é o trabalho principal do promotor que é promover de qualquer forma mas no caso do Johnny Walker concordo com você plenamente não tem o que falar né cara ele precisava era da vitória e é bom que ele esteja conseguindo dosar um pouco mais é ainda um preocupante que de vez em quando ele esteja sofrendo uns sustos ali meio desnecessários mas haja vista que o resultado tá vindo também não dá pra gente ser muito crítico e exigente nesse ponto o importante é que as vitórias estão vindo e ele agora tá chegando perto de novo de disputar o cinturão não tá lá na boca mas já tá se aproximando de novo como teve há alguns anos atrás mas dessa vez com menos hype e menos pressão o que eu citei do Ian Gary acho que se aplica um pouco aqui nessa segunda corrida o Johnny Walker quando apareceu da primeira vez era o cara que ia bater o John Jones chegou pra com tudo vai chegar metendo o pé na porta não tem quem possa não sei o que e tal agora a situação é um pouco diferente ele teve uma decepção muito grande ele é um cara que falou abertamente sobre os transtornos de neurodivergentes que ele tem ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tem muita dificuldade pra se concentrar enfim por conta disso atrapalha um pouco culpa no THC mais um atrapalhado pelo THC será que o pessoal vai se dar conta quem sabe mas falou bastante sobre isso inclusive durante a transmissão teve uma inserção bem legal em que ele comentou sobre o assunto parece que agora está num momento diferente até da própria vida acabou de se casar recentemente ele estava numa de mudar de equipe demais se fixou lá na SBD Island isso é muito importante ele cortou masturbação faz isso também de repente sua vida melhora ele cortou cara? cortou parou de se masturbar Johnny Walker ah entendi por isso que a vida dele decolou fica de olho nisso aí segue o conselho esse ideal eu senti que o André tentou dar uma vingancinha né porque será gente o negócio é claro é glúten maconha masturbação não dá tem que cortar mesmo não tem jeito é pão de sal pão francês maconha e uma coisa puxa a outra um da fome e aí a fome dá vontade é um negócio complicado mas o Johnny Walker falando sério eu tenho mais é difícil falar assim pô o cara vai ser campeão hoje eu não apostaria que pô tá com pinta de que vai ser campeão e tal mas eu tenho muito mais fé nesse momento que ele tá vivendo agora mais experiente mais centrado e com uma pressão até própria menor do que antes quando era todos os olhos do mundo em cima dele todos os holofotes já falou isso tá se repetindo é porque se vocês for falar de maconha ele me deu perda de memória foi mal mas ó o que vocês fariam com o Johnny Walker na sequência o que vocês acham que seria a próxima luta dele uma luta bacana pro Johnny Walker e palpável também né cara então se você olhar pro confronto Boarrovic e Jankalaev e desfizer esse laço porque não tá nada casado né mas parece que vão querer casar essa revanche entre os dois porque a luta terminou empatado se você desfizer esse laço você tem aí um Boarrovic pra recepcionar talvez o Poitain você tem o Ankalaev pra fazer contra o Johnny né tem essa possibilidade e aí você pode fazer o Nikita contra o Rakit quando voltar porque o Nikita tá numa fase boa o Nikita já lutou com o Johnny já lutou com esses caras com o Ankalaev e o Prohasco vai pegar o Rio então eu acho que faria mais sentido isso cara o Johnny pegar um desses dois ou até o Rakit voltando mas aí o Rakit dependendo do timing né vamos ver quanto o Rakit eu acho que o Rakit seria o melhor nome cara sinceramente acho que acho que tá certinho olha só peraí beleza mas o Rakit tô falando que é luta boa não é não mas olha só é luta boa porque tá voltando de lesão e aceita a luta em pé tá bom continua se masturbando também né ele continua pode seguir se masturbando tá tudo certo fumando o canje e tocando uma mas olha só eu acho que ele ganhando o Rakit nessa altura do campeonato não move muito o ponteiro de onde ele vai estar logo atrás ali no lugar do Andrew Smith agora ele batendo o Ankalaev ou o Boarovic da vida aí bicho ele tá ali pertinho do title shot dependendo de como ele vence então eu acho que pro Johnny pra carreira do Johnny hoje seria um desses dois nomes mas aí se casarem Ankalaev e Boarovic pra entrar na fila pelo cinturão aí sim o Rakit é o cara pra ele lutar que bom que bom que o André não escolheu a minha opção que será tratada na resenha de hoje que é como pagamos os boletos então por favor assista a resenha de hoje vendendo o meu peixe aqui já sei quem é mas não vou falar mas imagina quem seja não me fure não me fure como eu furei o Carrano no início e na luta principal o que que a gente pode falar do malhadaço Carrano que é mara né malhadaço é mara lembrando o nosso saudoso como é que é o nome Rodrigo Tanuri saudoso tu matou o cara o cara tá vivo tá vivo tá vivo Rodrigo Tanuri tá vivo é só de saudade mesmo é pois é Rosenstruck não deu não absorveu nenhum golpe significativo Carrano o malhadinho em toda a sua passagem no UFC tem dois golpes significativos absorvidos um absurdo é o Hansat Kimaev da vida real é o Hansat Kimaev dois litros e aí qual é o teto pra esse cara Carrano cara calando a boca de muita gente inclusive a minha que sempre falei que o lugar assim não acho que não seja mas é impressionante como mesmo o lugar dele sendo no peso meio pesado o cara tá tipo mandando parece que toda hora tá mandando o dedo médio aí pra mim e pra muita gente se dando muito bem no peso pesado lidando muito bem com esse desafio logístico que é enfrentar caras que são maiores e mais fortes a diferença de peso dele pro Jairzinho era absurda é inclusive eu falei Carrano eu falei 15 quilos mas era mais tá porque o Jairzinho bateu 120 que era o limite ele poderia estar com 10 quilos mais pesado ainda certamente ele cortou e recuperou né cara é um negócio assim é sinistro e não parece que ele não fez a menor diferença né a questão do peso da massa pro Malhadinho que o seu apelido parece extremamente correto e acurado ele não precisa disso pra ter força né é bizarro você falou do lance do Ramos é isso né cara se ele falasse inglês ou pelo menos o suficiente pra falar a smash uma hora dessa é que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar então às vezes essa mesma narrativa talvez não tivesse o mesmo efeito que teve com o Ramos mas é bizarro ninguém encosta a mão no cara velho é perigosíssimo perigosíssimo é um estilo de luta que nessa categoria principalmente eu acho que aí talvez seja o grande mérito dele e da sua equipe né pô o Léo Pateira o Carlos Boi que ele não cansa de pedir pra voltar pro UFC toda vez que ganha ele pede pra trazer o Carlos Boi de volta mas eles tiveram conversando certamente tiveram esse insight falou cara aqui do jeito que essa divisão tá é onde eu levo mais vantagem estilisticamente o casamento é bom pra mim ele tá filhão passando o carro com extrema facilidade absurdo mesmo agora vamos ver né com quantos pau faz uma canoa porque agora ele chegou num ponto que só dá pra pegar assim pô sinceramente eu diria que ele tá assim com um pouco de sorte uma luta de hospital cinturão sem sorte duas mas assim com um pouco de sorte ele pode ganhar mais uma já que pensar em título é André eu ia te passar essa pergunta ele por ter feito o que fez contra o nono do ranking na ABC que segundo o Carrano é a Globo dos Estados Unidos é dá pra atender o pedido dele dar o Bambam Taitui Vaza não é Tuiu Vaza como eu diria dá eu acho que a luta na medida né pra ele ele lutou o Tui Vaza lutou em dezembro do ano passado né perdeu pro Pavlovich não sei se já se o Tui Vaza já tá conversando pra voltar né porque eu sempre bato nessa tecla do timing né porque é importante ele já são cinco meses que ele lutou cinco meses é alguma coisa então já deve estar em negociação pra voltar a lutar Tui Vaza que é um cara até que tem uma certa assiduidade não sei se ele vai voltar naquele card mais pra frente que vai ter lá na Austrália ou se volta antes mas é um nome pro Tui Vaza e até se o Taitui Vaza voltar logo o Jailton tá pronto pra enfrentar ele logo sabe então pouco importa parece que vai ter um card na Austrália né pra uma porção principal é exatamente mas você tem a data desse card da Austrália não não fecharam ainda mas é segundo semestre segundo semestre exatamente não é agora porque inclusive é agora o Volcanoves que vai lutar na semana internacional de lutas em julho vai lutar em Vegas então com certeza não é agora cara se a luta fosse semana que vem também ele podia lutar né porque exatamente é isso que eu tô dizendo entendeu eu acho que é uma pedida boa pra ele e assim se a gente tirar da frente ali John Jones e Miltiti você já falou isso na resenha né Renato tirar da frente John Jones e Miltiti cara ele tá muito muito próximo muito perto e esse jogo dele cara implacável de derrubar bater e pegar é um negócio impressionante cara é um negócio vamos lá André Serio Gani para a queda não é tu e o Vaza para a queda de jeito nenhum eu acho que o pior casamento eu não sei eu ia dizer isso eu acho que o pior casamento pra ele é o Kurt Blades talvez mas eu acho ainda assim que ele derruba o Blades acho que ele derruba o Blades e se derrubar o Blades ele vence porque o Blades é bom jogando por cima jogando por baixo cara quem pode dar trabalho pra ele é o Espino é o cara mais perigoso pra ele na minha visão desse top tirando o John Jones que é um cara bravo pra tudo ele vai voltar vai enfrentar o Tibura no UFC que vai ter em Londres então já tem luta marcada o Tom Espino vai ser um bom termômetro pra gente já casaram logo com o Tibura que é um cara totalmente vencível é o décimo então deram ali uma carninha assada pro Espino mastigar nesse retorno e aí cara eu vou falar um negócio pra vocês já vou falar logo aqui lá vem maio de 2023 não tô falando sério profetiza profetiza eu não tô com sacanagem não não vou profetizar nada não eu quero deixar clara que é a minha opinião que é a seguinte eu sou fã desse estilo de luta do Jailton tá não é porque ele é brasileiro e nada disso se ele fosse qualquer nacionalidade fazendo isso que ele tá fazendo no peso pesado a gente tem que bater palma como a gente bate palma pro John Jones que chegou no peso pesado fazendo o que fez ponto eu acho que o que ele faz na categoria que ele faz do jeito que ele faz eu nunca vi ninguém fazer você tinha um Velasquez que era um wise ali rápido botava pra baixo mas é um estilo diferente o Velasquez trocava mais fazia um boxe até derrubar ele não cara ele é pragmatismo puro o cara não leva golpes e o cara praticamente não golpeia é o estado da arte do wrestler all Bahia que é o a categoria dele é o wrestler all Bahia é o estado da arte que ele faz esse moleque é genial no que ele faz independentemente se ele vai se aposentar invicto no UFC como campeão ou se ele vai perder daqui a pouco não importa eu não vou me cansar de dizer o jogo desse cara é implacável o que ele faz é diferente o bicho é diferente ponto vamos ver onde ele vai chegar eu acho que ele tem jogo pra ser campeão dessa categoria eu acho que tem jogo pra ser campeão da categoria de baixo se ele quiser também entende eu não sei como é que vai funcionar o corte de peso à medida que ele for ficando mais velho mas num curto prazo no peso pesado ele pode ser campeão e aí dependendo do trabalho da vontade ele também pode descer ou ficar ali no peso pesado e seguindo em frente claro que ninguém é indestrutível ele pode perder na próxima rodada mas jogo esse garoto tem talento também é uma visão parecida com a do Donald White que disse que ele tem tudo pra ser uma estrela do peso pesado e acha que esse garoto abre aspas esse garoto acho que será algo especial então Carrano pergunta pra você pra gente passar esse assunto a limpo Malhadinho pode ser campeão do peso pesado você que era um cara que bate na tecla dele pros 93 ou você acha que num certo ponto ali top 4 top 5 ele vai bater num muro cara vai dificultar muito mas pode ser também esse calor do momento e tudo mais mas eu como uma pessoa que sempre insistiu muito e ainda continuo achando que o lugar dele natural é a categoria de pesos meio pesados eu acho que não dá pra dizer que ele é incapaz a essa altura ele provou que ele é capaz e calou a boca de muita gente como eu falei inclusive a minha mandou muito bem de fato e mostrou que dá pra impor esse jogo dele que dá pra ser dessa forma e talvez com essa desvantagem de não ser um peso pesado dos mais ali naturais embora ele tenha corpo sim e tenha constituição física pra poder lutar no peso pesado mas é só não é aquele típico estereótipo de um peso pesado apesar disso tudo não tem muito empecilho nesse caminho acho que tem condição sim a gente pode ver ele ser campeão dos pesos pesados e acho que se o John Jones tiver vida curta mesmo na categoria como tem se falado que ele vai ter vai fazer mais uma duas lutas e ir embora o negócio melhor ainda mais figura pro malhadinho que esse seria um casamento que é uma merda vamos ver como é que ficam as coisas eu acho que depende de casamento como eu acho que John Jones e Mio Tite os dois não terão vida longa se um vencer o outro e o outro perder eu acho que os dois se o John Jones perder eles vão lutar até sei lá trilogia até o John Jones ganhar mas se der a lógica o John Jones vencer o Mio Tite eu acho que os dois param e aí você tira do caminho dois caras você tem Pavlovich você tem Cyril Gani você tem Tom Aspinel e eu acho que depende de casamento por quê? porque beleza a diferença pro Jairzinho de peso era monstruosa era mas o Jairzinho não é um cara atlético não é um cara rápido o ponto fraco é o chão agora ele pegar um cara 10 15 quilos mais pesado que é bom de wrestling tipo o Curtis Blades que é bom de chão tipo Tom Aspinel não será ele não vai sair sem ser golpeado esse é meu ponto então eu acho que vai encrespar a partir do top 4 principalmente depende um pouco de casamento por exemplo Cyril Gani a gente sabe como é a defesa de quedas o próprio Pavlovich que está sendo o bicho papão da categoria a única derrota dele ele foi quedado e amassado no chão pelo Alistair tem que falar certo porque senão André M. Corneta é o Alistair 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 ainda falou errado Carrano dá não Alistair eu vou falar eu vou pagar um Duolingo pagar um Duolingo para você um cursinho de inglês para você melhorar podia arrumar um patrocínio esse Duolingo pode esquecer ele foi quedado e amassado então se o Jairzinho pega ele de jeito também de repente Pavlovich fica pelo caminho então depende depende com quem ele será eu não acho sendo bem sincero e a gente está num momento de oba-oba e a natural que esteja mas sendo bem sincero eu não acho que ele vence todo mundo ali eu acho que ele pode vencer um ou outro não é barbada não é barbada ele tem chances de vencer mas ele tem chances de perder também não é aquele cara que vai chegar e vai bater em geral também acho que não tem jogo duro para ele principalmente justamente esses dois aí são caras perigosos são duros principalmente o Tom Espinal na minha visão é um cara ágil pra caramba também de mão cara que defende faz sprawl rápido esse para mim é o cara que vai bater de frente com o Maradinho mais do que até o Blades mais do que o Blades eu acho que o Aspen é o cara mais perigoso dessa categoria aí pra bater de frente com o Malhado deixa eu fazer um breakdown rapidinho aqui eu troquei uma ideia não de benga não do jogo do Malhadinho na transmissão teve uma hora que no início do fim ali pro Jairzinho o Malhadinho começou a levar ele pra grade e aí até o Carlão comentou assim na grade é mais fácil o cara defender as costas aí eu falei pois é mas o Malhadinho eu já tinha observado nas outras lutas ele vai pra grade pro cara achar que vai levantar mais fácil e aí é o bote que ele dá pra pegar as costas aí ele tem um pouquinho de dificuldade o cara tem um pouco na verdade o cara tem um pouco de dificuldade de defender ali mas aí o cara volta e nessa volta ele monta e aí ele bate na montada aí o cara vira as costas e ele pega cara ele fez isso em quase todas as lutas dele e aí eu tive essa dúvida e eu mandei um áudio pro Malhadinho perguntando e ele confirmou pra ele falou cara é isso mesmo eu jogo uma isca pro cara ali eu vou levando o cara pra grade eu vou deixando o cara ir se o cara começar pra grade eu deixo se ele não quiser eu vou induzindo o cara vai chega na grade o cara vai levantar eu deixo ele levantar um cadim é a isca que eu preciso pra puxar aquela perna de volta e correr pras costas se ele usar a grade se defender eu vou pra montada então assim ele vai e foi o que o Vitor Miranda falou na resenha dele na prévia é o jogo não é da posição 1 pra posição 2 é da 1 pra 1.1 pra 1.2 pra 1.3 é sinistro cada detalhe o cara consegue converter e consegue capitalizar é realmente tem um jogo de chão muito bom e de wrestling de altíssimo nível esse moleque é diferente mesmo eu descobri que eu usava no início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que nos 10 ainda tem mais uma 90% pra crescer maravilha pessoal vamos embalar o podcast aqui essa semana meu querido Lucas Carrano um grande abraço pra você e quero saber não falta abraço da cobrinha essa semana né não falta abraço da cobrinha mas eu vou dar abraço da cobrinha é pro Tony Ferguson não é pro Cron não é pro Cron não não tem muita gente que tá merecendo abraço da cobrinha essa semana eu deveria inclusive abrir uma filial do abraço da cobrinha e passar pra pra outras pessoas liberar aí o resto o restante do elenco pra poder mandar mas tem um especial cara que me chamou muito porque pô tinha acabado tinha dado o que seis e pouco da tarde aqui tava começando o evento aí sentei assisti a luta da Tainara Lisboa inclusive pô excelente valor brasileiro aí que apareceu fala muito bem também e aí pô a próxima luta eu fui assistir rapaz o que que fizeram a tal a digníssima Jin Yong Kim e a Mandy Bon é uma brincadeira a Kim teve ela fez um buffet um open bar de golpe legal é dedo no olho uma das joelhadas de quatro a pouco o Pioterian foi foi vindicado nesse Nota Semana a joelhada que ela deu na Bon é pro Pioterian olhar e falar assim cara até que eu não sou tão burro talvez eu não tivesse dado essa joelhada aqui na cara se fosse o Sterling tivesse ali e pra piorar a Bon também merece o abraço da cobrinha porque a luta acabou no início do segundo round né então ele só a menina teve dois pontos deduzidos e a Bon ainda teve uma juíza que deu vitória teve um juiz que deu vitória pra outra ela quase perdeu a luta que a adversária teve dois pontos deduzidos então assim é um negócio é um festival de bizarrice uma das lutas mais absurdamente estranhas e escrotas que eu me lembro de ter visto nos últimos anos e que por isso merece aqui o abraço da cobrinha ô Carrano a Mende e Bom tem que mudar o nome para Mende e Ruim porra Mende e Ruim zaça né ruim para um caralho André mais uma vez obrigado tá muito bem hoje tá bem demais ô Renato sobe o salário dele pra sete dígitos não precisa pagar seis só não pode pagar sete merece merece cada centavo meu querido André um grande abraço pra você também e quero saber se temos aí a agenda da semana abraço do Pachequinho abraço pro mim você cada semana adiciona um quadro primeiro o meu abraço pra audiência vai pro Cron Grace que falou aqui que não deu soco na luta porque foi mal mal aconselhado antes da luta a não dar soco por isso que ele não deu então vai um grande um forte abraço pro Cron Grace aqui né pelo amor de Deus terceiro exemplo o abraço da cobrinha virou franquia mesmo Renato acabou tá igual o Veloz Furiosa tá igual o Veloz Furiosa agora o Vin Diesel já começa com o abraço da cobrinha o The Rock veio da abraço da cobrinha tá desse jeito adotei carinho hoje eu tive que abrir essa sessão porque cara me dei conta com essa notícia aqui maravilhosa né bom cara essa semana a gente tem um resenha aliás na manhã terça-feira eu tenho se liga vai ser com o Matheus Bocão se liga né o peso galo do UFC e aí na sexta-feira a gente tem o resenha e o Fight Night né Mackenzie Dern uma galera da pesada e a gente vai estar junto aí nas telas mundo afora com o UFC Fight Pass então um beijo pra essa galera boa de luta e tamo juntos beleza pessoal um grande abraço a todos sempre lembrando vocês podem escutar nos streamings de áudio Google Podcast Apple Podcast e Spotify grande abraço de novo e até a próxima semana e é tudo over e é tudo over